Olá galera, beleza? Eu sou o Caô Antixeira, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. E hoje o vídeo de hoje é... Um vídeo muito incrível, o último vídeo de hoje é... É nada menos que... Eu vou contar a origem do meu canal Caô Antixeira de Oliveira Silva. O Vitor Game 12, o meu primo mais velho, contou a origem de seu canal no YouTube, né? Que ele queria criar um canal de games, um canal de gameplay e tal e tal, né? Eu vou contar a origem do meu canal, então vem comigo nesse vídeo. Então deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, arruma os 35 inscritos, Me siga no meu Instagram, deixa muito like no vídeo e se inscreva no canal, deixa o like e se inscreva no canal e aí eu já volto. Bom galera, voltei, então deixa o like no vídeo, a meta de like é... É 79 likes no vídeo, se inscreva... Não, a meta de like é 78 likes no vídeo, deixa muito like no vídeo e se inscreva no canal, arruma os 35 inscritos. É isso, deixa muito like no vídeo e se inscreva no canal e é isso e me siga no meu Instagram e me siga no meu Instagram, Arroba Caô Antixeira 01 e me siga no meu TikTok, Arroba Caô Antixeira 111, que esse é o nome do meu TikTok, Então me siga no meu TikTok. Então é isso e vamos ao vídeo. Bom galera, dia 4 de fevereiro de 2020, eu criei o canal Caô Antixeira de Olivera Silva, esse canal né, Enquanto eu criei esse canal, eu já tinha já 11 anos de idade, enquanto eu criei esse canal, Eu comecei a gravar vídeo de Minecraft, vídeo de pintar, vídeo de música, vídeo é de... Comecei a gravar vídeo de... De falando coisas, só que mano, tem um canal no YouTube, chama Jocenei, esse canal aí, Ele, esse canal aí tem os meus vídeos antigos, que iam pro meu canal, Só que eu apaguei desse canal aqui, não é? E se você quer que eu reaja a eles nesse canal aqui, quer que eu passe a vergonha, Não tem problema que eu passe vergonha mesmo, eu passo vergonha mesmo, viu cara? Ah, mas são vídeos antigos, que não eram de 2016, eram vídeos antigos do ano de 2017, Não, acho que era do ano de 2020, Cara mano, se você quer ver, eu tô ficando com vergonha, deixa o like, Cara, eu criei o canal, fiz Dayi Daily Vlog, fiz vídeo de Minecraft, E até fez vídeo de react, reagindo treinos de filmes, né, pois é, não é? Aí depois eu parei de gravar vídeo naquele canal, Que esse aqui eu parei de gravar vídeo naquele canal, Chegou 2021, e aí eu descobri, que eu tinha criado esse canal aqui, e eu não sabia ainda, Em 2021 eu já tinha já criado o canal Caol Teixeira, Em 2021, no dia 18, no dia 18 de fevereiro de 2020, Não, de 2021, gaguejinha, né? Gaguejinha, não é? Eu criei o canal Caol Teixeira, o meu primeiro canal, né? Mas na verdade, esse canal 2, ia ser o meu primeiro canal, Só que acontece que ele virou o meu primeiro canal, Mas aí, depois ele virou o meu segundo canal, E eu criei o canal Caol Teixeira, que virou o meu primeiro canal, Pois é, não é? Aí depois eu criei o canal Caol Teixeira 234, Que agora é chamado como Caol Teixeira Bom YouTube, No dia 7 de março de 2022, Que era pra ser um canal, De falar sobre a Marvel, Sobre a Disney, Sobre a Pixar, E sobre a DC, né? E também sobre a do Baby Mouros, Só que não eu, aí eu, De criar um canal de Daily Vlog, Um canal normal, De vídeos normais, E foi aí que eu criei esse canal aí, Canal Caol Teixeira 234, Que agora é chamado como Caol Teixeira Bom YouTuber, Então, Então dia 4 de fevereiro de 2020, Eu criei o canal Caol Teixeira de Oliveira Silva, Um canal fabuloso, Que foi o meu primeiro canal que eu já criei na minha vida, Aí depois eu comecei a gravar os vídeos, Aí eu parei um pouco de gravar os vídeos, Aí depois, Eu voltei, A gravar vídeos, Aí depois eu voltei, A gravar vídeos para o canal, Caol Teixeira, De Oliveira Silva, Pois é, Pois é, Eu voltei a gravar vídeo, Foi aí que eu voltei com tudo, Com esse canal, Aí depois eu fiquei um tempo, Sem gravar vídeo, No mês de maio, Aí no dia 30 de maio, Eu voltei a gravar vídeo, Para este canal aqui, É um canal grande, Que tem já, 42 inscritos, Né, Um canal muito incrível, Não, Já, Já tem quase 40 mil inscritos, Canal grande, Incrível, E bem, E bem incrível, E sensacional, Se não, Não faz a vocês, É uma tia que criava esse canal, E eu nem ia ter nem canal, Né, Pois é, Pois é, É um canal bem bonito, Que existiu, Pois é, Então galera, Esse foi o vídeo, De eu falando, Sobre a origem, De eu contando sobre, A origem, Do canal, Counting cheira de Olivera Silva, O meu canal 2, Se inscreva assim, No meu canal 1, E no meu canal 3, No meu canal 3, Que é Counting cheira, Bom youtuber, Lá tem vídeo novo, Todo dia, Às 10 horas da manhã, E às 19 horas da noite, Então é isso, Se inscreva-se no canal, É isso, Um beijo, Um abraço, E até o próximo vídeo, Tchau, 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 Tchau,